Como aumentar a produtividade dos meus funcionários, da minha equipe, sem aumentar os custos? Essa é uma pergunta muito boa, porque é um dos maiores desafios dos empresários e empresárias hoje aumentar a produtividade dos seus funcionários, das suas equipes. Meu nome é Marcos Freitas, sou o fundador da CJP, uma empresa de evolução empresarial, onde nós trabalhamos com o desenvolvimento de empresas de todo o Brasil. O primeiro ponto para você ter um time mais engajado e produtivo é ter um time aderente ao modelo do seu negócio. O que é um time aderente? São pessoas que querem estar com você. Porque se você tem pessoas que não querem estar dentro da empresa, e tem gente que está na testa, eu não quero trabalhar aqui, eu não gosto, eu odeio esse trabalho. Pessoas que têm esse tipo de comportamento, você pode dar ouro. Na própria Bíblia tem e fala que não pode dar pérolas aos porcos. Não estou chamando ninguém de porco, é só uma passagem Bíblia. O que essa passagem fala? Você não adianta dar o melhor para quem não valoriza ou para quem não quer. Então o primeiro ponto é fazer uma análise de quem quer estar com você dentro da sua empresa. Faça uma análise de quem você, caso fosse recontratar para a sua empresa do time atual, você recontrataria. O segundo ponto é estabelecer um objetivo. Então vai começar o ano e você vai pegar os três primeiros meses do ano. E você tem como objetivo gerar 5 milhões de caixa na sua empresa. Você vai convidar o seu time, as pessoas que estão fechadas com você, você vai dizer para eles o objetivo. E caso alcance o objetivo, você vai dar um pedaço, uma fração desse resultado para eles. Mas Marcos, isso é aumentar o meu custo. Não, não é aumentar o seu custo. Porque você ainda não tem esses 5 milhões. É prometer um pedaço de um resultado que você ainda não tem, que quando você tiver, você vai dar para eles. Isso vai desenvolver um senso de dono com o teu time. Isso vai desenvolver uma pegada onde as pessoas querem estar com você pelos interesses delas. Muita gente que trabalha dentro das empresas acha e acredita que trabalha para o dono. Mas a grande verdade é que elas trabalham pelos objetivos delas. Então se você traz um objetivo da empresa, onde a empresa trazendo esse objetivo, chegando nesse resultado, as pessoas ganham, a tendência maior é que elas se conectem com você. E por último, tenha reuniões de acompanhamento dos resultados. A cada uma vez por semana ou uma vez por mês, pare o time, faça análise, reajuste a rota, crie um plano de ação e vá em busca dos seus resultados. Sempre valorizando o ser humano, sempre valorizando as pessoas e tratando adulto como adulto. Você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Clique aqui, segue a gente e compartilha com seus amigos empresários para que nós possamos continuar crescendo, desenvolvendo o nosso Brasil. Força Empresário, Força Empresário, vocês são os heróis desse Brasil. Força Empresário, vocês são os heróis desse Brasil.